E aí rapaziada que assiste o Afternet, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Aquele conselho lúdico que a galera participa comigo através do Instagram, só que lá só tem 30 segundos, 60 segundos pra poder responder e aqui eu dou uma resposta mais elaborada e também documento isso aí. Vai ficar guardado pra sempre as opiniões e conselhos que eu dei que eu posso me arrepender depois, posso me arrepender depois, mas posso tirar onda, ó, porque tem muita coisa lá no passado que eu falei e que tá batendo hoje em dia. Então vamos documentar esse papo que eu bato com os apoiadores e com os seguidores do canal pelo Instagram. Mas antes disso tudo, deixa eu te falar o seguinte, você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo do Afternet via LivePix, você faz um Pix, escolhe ali qual é um dos três planos que você quer, já ajuda a gente absurdamente, eu te coloco num grupo exclusivo do WhatsApp e você vai estar participando dos sortidos mensais que eu faço pra quem é apoiador do canal. Só não esquece de entrar em contato comigo, manda uma mensagem no Instagram, manda por qualquer rede social que a gente troca uma ideia e eu te boto no grupo lá, beleza? Então cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo, vai na descrição do vídeo, LivePix, estamos juntos. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online irada que tem um catálogo absurdo, você vai escolher o seu jogo, a equipe do Luda vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E na época que tá saindo esse vídeo, quem é apoiador do canal tem 5% de desconto pra participar do Churras Game, esse evento maneiríssimo que a Alquimista dos Jogos organiza, que é jogo de tabuleiro e churrasco o dia todo. E a Gurina 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra gente imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo, pra tacar naquele nipo feio, ele ficar bacana. Na descrição do vídeo também tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Joginho da Confiança, bora pro Conselhos Lúdicos. Bem, se você não sabe como participar dos Conselhos Lúdicos, segue o Aftermath no Instagram, arroba AftermathBG, segue a gente lá, que eu abro a caixinha de vez em quando, você manda a sua pergunta, eu respondo e ela aparece aqui também. Então vamos lá começar, ó. Fale sobre mesas gamers artesanais. Minha relação com essas mesas só é com a Brutus e com a Ludotable. A Ludotable eu vi nascer. A primeira versão da Ludotable, o Daniel e o Antônio estavam na casa do Márcio, eu tava indo pra lá, vi a mesa e fiquei maluco com aquilo, vi nascer e tal. E a da Brutus é a que eu mais jogo, ah, é Brutus ou Bruto? Não me lembro agora. São as que eu mais jogo hoje nas lojas, eu frequento a Game of Boards e lá tem essas mesas. Eu penso o seguinte, é maneiro ter, é importante, mas você tem que tomar cuidado. Tem gente achando que só dá pra começar a jogar ou jogar se tiver uma mesa dessa no meio da sala. E isso é complicado por quê? Porque um jogo, você deixa no seu armário ali, deixa guardadinho e tal, não sei o quê. Uma mesa, ela vai interferir na sua casa e com as pessoas que moram na sua casa. Então toma cuidado. É bacana ter, mas não é primordial ter uma mesa dessa pra poder jogar. Quanto melhor, quanto mais bacana a mesa, melhor. Mas não é necessário pra isso. Não faça disso uma condição pra falar, ai, eu vou jogar na minha casa com as pessoas porque eu tenho uma mesa do Lugotable. Quando alguém vira pra mim e fala assim, ah, vamos jogar na minha casa porque eu tenho uma Lugotable. Isso não interfere em nada pra mim. Ah, eu tenho a mesa da Brutus. Não interfere em nada. Eu quero ter um lugar pra jogar e ter um jogo maneiro pra me divertir com as pessoas, beleza? Então é maneiro, mas não é primordial. Os melhores jogos que eu joguei em 2024 foi On Mars, Revival, Lords of Hague, Na York e Bonanza. E você? Bem, é o melhor jogo, os melhores jogos, né? Até agora, pra mim, eu joguei muito jogo bom esse ano. Jogos que foram lançados esse ano, Revival, é um deles. Tem o Hit também, que eu tô gostando bastante. Mas a minha melhor experiência jogando esse ano é o Tick to Hide Legacy. Não tem nem discussão. Estamos na oitava partida. Jogamos oito partidas do mesmo jogo o ano inteiro. Isso é muito bacana. Faltam mais quatro pra terminar. Eu gosto muito da experiência que eu tô tendo jogando o Tick to Hide Legacy. E como gameplay também, como jogo também. Não é só a historinha, não. Tô achando bem maneiro como o jogo tá se desenvolvendo. Então, pra mim, até esse momento, né? A gente tá... Tô gravando isso aqui no dia 1º de agosto. Na madrugada do dia 1º de agosto. Tick to Hide Legacy é o melhor jogo. E ele vem em seguida aí do Hit e do Revival, que são dois jogos aí que eu gostei bastante esse ano. Aí tem uma outra aqui que é parecida, né? Qual o jogo mais agradou em 2024 e qual a sua maior decepção? Cara, decepção é forte porque eu não coloco muito o hype lá em cima de nada, né? Eu já chego ali tranquilo pra curtir, pra poder ver qual é. Mas, aquele World Traveler, que foi da Galápagos, né? Que você tem que fazer os caminhos ali nos pontos turísticos e tal. Eu achei ele bem fraquinho. Porque você tem que dar cinco dicas. E se você errar a primeira dica, você não tem como corrigir a rota. Então, errou a primeira, morreu. Você tem que fazer a coisa mais óbvia possível na primeira, pra todo mundo conseguir seguir as dicas. Eu achei meio fraco, isso não achei bacana. Não é um jogo que me pegou muito, não. Então, poderia ser a decepção. Mas, como eu te falei, decepção é um termo forte porque eu não esperava nada dele. Então, eu não me decepcionei. Eu até achei que ele é um pouquinho melhor do que eu pensava que ele fosse. Mas, isso é um problema que eu achei absurdo. Se você errar a primeira dica, acabou o jogo. Como fazer um evento na minha cidade? Sesc ou Escolas? O Fred nessa pergunta amava agora, né? Mas, isso aí, ele já conversou bastante em vários conselhos lúdicos mais antigos. Eu dou muito exemplo de você procurar algum comércio da sua cidade que fique vazio em alguns dias da semana e propor pro dono fazer uma brincadeira dessa nesses dias vazios. Eu já citei o exemplo de uma pizzaria no interior do Mato Grosso, que ficava vazia toda terça-feira. O cara chegou lá e falou, pô, essa pergunta fica vazia, quero marcar um evento de jogo de tabuleiro aqui. Ele começou a marcar um evento de jogo de tabuleiro nessa terça-feira à noite. Começou a lotar a pizzaria do cara numa data que era bem ruim. Então, eu acho que seria muito bacana isso. Você fazer parceria com o comércio local. Provavelmente, né? Uma loja que faça comida, hamburgueria, pizzaria, sambarixeria. O que for desse gênero. Um dia que seja mais vazio e você faz a parada lá. Seria bem legal. Qual o melhor aplicativo para manter coleção e partidas organizadas? BGStats, LudoHall ou ambos? Eu uso o BGStats desde 2018, 2017, não me lembro agora. O LudoHall tá aí, é um ótimo aplicativo. Eu penso que você tem que usar aquele que você gosta. Eu, como eu estava usando o BGStats, vou continuar usando. Dificilmente alguma coisa vai acontecer que vai fazer eu mudar de aplicativo para eu usar. Agora, ambos é uma parada que não está custada. Eu não vou ficar usando dois aplicativos antes de jogar uma partida. Tem que abrir dois aplicativos para gerenciar o que eu estou jogando. Não faz o menor sentido para mim. Não faz o menor sentido isso. Para mim, você vai escolher um, vai abraçar esse e vai embora. Eu vejo a galera usando o LudoHall aí, porque ele tem uma espada bem bacana, show de bola. Tá aí dentro e tal. E eu vou continuar usando o meu BGStats, porque eu estou muito satisfeito com ele. Beleza? Talvez eu use o LudoHall porque eu preciso fazer uma transferência de informação do Board Game Geek para o Ludopedia. E me falaram que dá para fazer isso pelo Ludopedia. Então, acho que eu vou tentar em algum momento fazer essa parada para fazer umas atualizações no Ludopedia para eu poder gravar os jogos que eu já joguei. Eu fiz aquele 500 jogos que eu joguei, que acabou sendo 600 e poucos jogos. E eu quero fazer os mil jogos que eu joguei, que com certeza eu já passei de mil jogos jogados. E eu preciso fazer esse conteúdo, os mais de mil jogos que eu joguei. Então, eu preciso fazer essa transição para saber toda a lista dos jogos e criar esse conteúdo comentando um por um. O que você acha dos eventos individuais de lançamento das editoras? Essa pergunta tem sido muito recorrente nos últimos meses, desde o início do ano para cá. Você tem o Galápagos Spoiler Fest que está se consolidando. Você vai ter agora, nesse próximo final de semana, quando esse vídeo for no ar, o Devir Day, se não me engano. Acho que o nome é Devir Day. Que a Devir aproveita para fazer todos os campeonatos dos jogos dela. Vai ter campeonato de Carcassonne, Catan, até de Red Category vai ter o campeonato. E ela aproveita para mostrar os lançamentos dos próximos jogos dela também. Então, está virando costume as editoras fazerem isso. Não vejo problema. Para mim, isso é uma verba de marketing. Teve até gente que veio falar comigo, mandar mensagem e falou assim Pô, as editoras estão fazendo isso para ganhar dinheiro. Eu não vejo que elas estão ganhando dinheiro fazendo isso. Até porque o retorno financeiro e o custo de produção de uma parada dessa é absurdo. Para mim, isso é uma ferramenta de marketing que as editoras estão usando para mostrar os seus lançamentos. O que me deixa receoso, e eu falei isso lá no Instagram também, é as editoras fazerem isso pontualmente e esquecerem a diversão offline. Como ferramenta de divulgação dos produtos dela também. Eu acho isso muito estranho. Você tem um evento que é o maior evento de jogos tabuleiro da América Latina e as editoras estão lançando os jogos fora dele. E isso pode acabar matando o evento. Eu não estou querendo ser pessimista aqui, não estou querendo ser alarmista. Não sei de nada, não estou falando, estou falando isso baseado na E3. Que era um evento de jogos eletrônicos que acontecia na gringa. Só que aí a Microsoft e a Sony começaram a fazer eventos fora do evento principal. Na mesma data. E esvaziou a feira e a feira foi para o saco. Então corre esse risco também. Que acontecia. Então a única coisa que me preocupa é isso. Eu acho bacana as editoras darem esse valor para os seus produtos que estão sendo lançados. Eu acho isso legal porque é uma experiência diferente ali. Uma forma de marketing interessante para a galera. Mas corre esse riscozinho aí com outros eventos que aglutinam essas editoras num local só. Essa que eu vou ler agora, que é a última pergunta aí para a gente finalizar. Eu não li no Instagram porque tinha acabado a caixinha. Aí quando eu fui tirar print para lembrar as perguntas, apareceu ela. Então eu vou responder agora aqui. O que tu acha, deve ser o seu, essa rapaziada, dessa nova estratégia de trazer tiragens baixas de jogos. Jogos desgotando em pouco tempo. Às vezes em um mês, 15 dias. E tem vezes que nem chega no estoque. No estoque não, nas lojas. No estoque ele chegou, né? Mas não chega nas lojas. Eu penso que você está pensando errado. Eu acho que... Eu acho não, né? Eu conversando com as editoras, eu não vejo nenhuma editora lançando menos jogo de sacanagem. Porque você bota aqui, que é uma estratégia de trazer tiragens baixas. Eu não acho que é uma estratégia vender menos. Ah, vou fazer uma estratégia aqui. Ao invés de eu fazer mil cópias do jogo, vou fazer 500 cópias do jogo e eu vender só 500 cópias. Olha que estratégia sensacional. Eu não penso assim. A gente está num ambiente, num sistema capitalista. A pessoa quer ter o máximo do produto dela para poder vender no mercado e faturar o máximo possível. Então eu não vejo uma estratégia nisso. Eu vejo, às vezes, uma limitação de produção. Ou seja lá fora, ou seja aqui dentro. Algum problema de produção que faz sair menos cópias para o mercado. Mas uma estratégia de, não, vamos só vender 800 cópias para todo mundo botar no mercado e vender. Isso para mim não existe. Isso é um emprego que tu viajou forte. Para mim não existe esse lance de estratégia de vender menos, né? Porque o que você está sugerindo aqui é que existe uma estratégia para vender menos jogos. Porque não tem nenhum beneficiado aqui nessa tua proposta. A editora não está se beneficiando de vender menos jogos. É óbvio que se a editora fizer uma tiragem de 10 mil cópias e vender as 10 mil cópias em um mês, é sensacional. Ela viveu o melhor dos mundos. Mas ela não fala assim, não vou vender só 10 mil cópias porque eu podia fazer 20, vou vender 10 mil e quero vender em um mês. Eu acho que essa parada não existe não, bro. Essa parada não existe não. Então é um ambiente capitalista. Tem que potencializar o máximo possível as vendas e ter os produtos para vender. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você quiser participar do próximo Conselhos Lúdicos, não esquece de seguir o Aftermath. Lá no Instagram, Aftermathbg. Quando eu abrir a caixinha, você manda a sua pergunta, eu vou responder lá, vou responder aqui para a gente cadastrar. E a gente vai ter esse papo, trocar essa ideia bacana, esse papo reto que o Aftermath está aí há bastante tempo fazendo. Beleza? Lembrando que na descrição do vídeo tem um link para os nossos patrocinadores, tem um link da Amazon, para você poder comprar coisas na Amazon. Pode ser jogo, pode ser o que for. E fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath de alguma maneira. Beleza? Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, um forte abraço. Até mais. Tchau.